Aí rapaziada, só toma. Olha aí, só o moço. Olha o cara aí. Cadê? Abre essa bagaça aí pra nós vir, luca. Abre agora, 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 agora. Agora, agora, agora. Calma aí, calma aí. Pode? Pode. Aí rapaziada, ele vai abrir aí, ó. Logo que quebrou. Logo que quebrou, viado. Ó, ó, rapaziada. Pega, pega. Copa, eu tô regaçando a caixa. Mó barulho, era aqui onde nós tá. Eu tô regaçando. Põe aqui, cara. Nossa, se quebrou, eu vou ficar. Eita, que cor é essa? É a branca mesmo? Não, é a roxa, cara. Ou é a cinza, viado? É... É a roxa, cara. É meio, sei lá, cor de água. Curte, ó, rapaziada. Essa aqui é de bagaceira, hein? Essa é de maluqueira, hein? Toma, mano. Olha o tanto de porra, rapaziada. É, luca. Nós vai testar essa daí hoje, hein, rapaziada? Hoje não, mano. Vamos testar ela hoje. Meu parceiro Malto TV que enviou pra gente, mano. Vamos lá, luca. Segue uma melada desse que só quer ador, rapaziada. Fortaleceu. Segue uma melada desse que só quer ador, rapaziada. Segue uma melada desse que dá hora, legal, mano. Então se inscreve no canal dele, se inscreveu. Não esquece. Se chega lá comentando, quem for lá, o último vídeo que ele postou, chega lá. Vim pelo Igor ou vim pelo Júlio. Comenta lá. É isso, rapaziada. Vamos lá, mano. É isso, rapaziada. O maluco é bravo. Fortaleceu pra gente. Quando chegar lá, rapaziada. Vai que dar, vai que dar. Vai que dar. Aí, rapaziada. Assim que chegar lá, mano, a gente vai testar, mano. Aí vai gravar o caminho também. Nós voltando. E é isso. Vai acompanhando, vai deixando um like aí, rapaziada. Deixa o like aí, rapaziada. É isso, é isso. Vamos juntos, hein, prof. Aí, rapaziada. Tamo chegando aqui, mano. Já vai deixando um like, já vai se inscrevendo no canal, mano. Vamos bater aí 3 mil inscritos. Tá ligado? Já tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Já vou dar um teclado pros moleque lá da linha, rapaziada. E é isso. Mequizada. Ah, eu sei nem mais pra onde vai aqui, louco. Tá ligado. Carajada, como é que tava? Agora como é que tá? Vai beber água aí? Aí, rapaziada. Já vai beber uma água aqui. Nós foi de Uber, voltamos de a pé, mano. Ô, Celso, ô, Celso. Aqui tinha logo uns esquilos, de uma vez que eu vim aqui. É, rapaziada. Aqui, mas... Mas tá no canal do Júnior? Esse lado é... Tá lá, filha. Só vê. Foi ali, rapaziada. Aqui caiu a raia, mano. Vou deixar na descrição lá o... Ali, lembra que nós pegamos a raia lá? Nós pegamos a raia ali, rapaziada. Esse coquinho. Quem conhece esse coquinho? Nuz é mó bom, moleque. Coquinho é bom, coquinho é bom. Essa água aqui, ó. Vocês não tem na quebrada de vocês. Vocês não tem uma bica assim que sai água natural. Que está ali... É uma mina de água, rapaziada. Meque, meque. Sério, é louco, rapaziada. Não mudou demais aqui. Esquece, esquece. Tá avulando Marcelo da Peste quando eu regrava aqui. Vocês viram meu vídeo? Rapaziada, assim, quando chegar lá, mano, a gente já vai fazer um relo da hora. Vamos ver Lindonésia versus Veracruz, mano. 3 mil jardas a linha, rapaziada. Linha boa, mano. Mano, o Maltes TV que mandou pra gente. Vai lá, rapaziada. No canal dele vai estar na descrição. Vai lá, mano. Fala que veio por mim, que veio pelo Igor pra fortalecer o canal do parceiro, mano. O cara é bravo, mano. Ajuda nós aí. Na humildade, mano. O cara é zica, rapaziada. Vamos lá. Comenta muito lá que veio por mim e pelo Igor e é isso. Sabe, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mano? Vai começar com a loucura, ô? Já deixa o like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho aí. Aí, rapaziada. Eu não vou testar hoje a linha Veracruz, mano. Não vou testar ela hoje, mano. Vou deixar pra um próximo vídeo aí, mano. Vou empinar com a linha Indonésia, que sobrou um pedaço dela aqui, ó. Vou tirar um relo com o Rogério. O Rogério colocou dali. Cadê o dele? Cadê o do Rogério? Ó, o do Rogério lá no alto lá, rapaziada. Acho que é ali, que tal. É, olha lá, rapaziada. O Rogério tá ali, ó. E aí, será que a linha Indonésia vai cortar a Veracruz nova? O que você acha? Ainda mais a corta. Ainda... Acho que aquela ali corta. Se você pegar e chegar sem puxar... Então... Não é mesmo? Não. Eu tava metendo louco aquela hora. Rapaziada, lembrando, quem tá fazendo esses vídeos acontecer, mano, Que ajudou aí, mano. Foi o MaltrisTV, mano. O canal dele vai tá na descrição. Ele arranjou os peixinhos pra gente, mano. Arranjou a Lindonésia, mano. Fortaleceu forte, ó. Fortaleceu demais, rapaziada. O MaltrisTV, ó. É nóis, ó, mano. Obrigado. É nóis, meu mano. Tamo junto. Vai tá na descrição, rapaziada. E aí, bora? Bora, anima. Bora, anima. Rapaziada. Rapaziada, quem vai tá na gravação é, meu mano, o Igor, mano. Não vai tirar um relo aqui, ó. Ele vai gravar pra gente. Já era. Ó, a irmã tá na sua mão. Esquece, rapaziada. Eu tô na câmera. Eu tô no vídeo. Quando o pai grava, é vídeo de 210 ação. Nem sobe. Paralagem. Nossa, a pedra. Aí, rapaziada. Já tô com um pedaço de Indonésia, mano. Esquece. Peixinho pronto. O Rogério já tá no alto ali, que ele ganhou a linha Veracruz do vídeo do Igor aí. É, rapaziada. Vai tá no meu vídeo lá. Vai lá, rapaziada. Pra vocês conferirem. Vai tá no card aí, rapaziada. Esquece. É assim que sair, já vou colocar no card. É isso, rapaziada. Anima, vai lá cortar ele. Você vai tomar relo, pedra. Vamos fazer o que? Indonésia, West Chilena? Veracruz. Veracruz. Leva ali, Beto. Leva ali. Ó o cara. Já vai dar largada aqui já, ó. Peixinho cansado, rapaziada. O vento tá aí pra lá. O vento tá ao contrário, filho. Tá assim. Aí. Tudo de quatro mãos, ó lá. Bola da lacosta. Rapaziada, essa linha é muito pesada pra cima. Poxa, o que eu achei? Tá em bateria, ó. Mágico, né, rapaziada. O Júlio já colocou o peixinho dele lá, rapaziada. O peixinho vai roscar, rapaziada. Vai roscar o peixinho dele cansado. Ó a menina ali, chat, ó. Mas ela vai aparecer logo no vídeo. Ai, ai, ai. Rapaziada. Cariou. Rapaziada, se tiver ruim a gravar. Me faxinei. O sol tá atrapalhando, rapaziada. Não dá pra ver o peixinho, tá ligado, rapaziada? Ó, eu não tô conseguindo ver direito o peixinho, ó. Tá ali, ó. É que o sol fica tampando a visão, atrapalha. Não dá pra não desgravar. Tá atrás da casa. Se eu puxar ele e cair, já. Aí. Calma aí, Rogério. Meu tá na onde? Vai lá. Rapaziada, enganchou, tropa. Olha lá, olha lá, olha lá. Pode já. Apareceu, 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 tropa. Olha lá. Subiu, tá na casa ali. Vai ficar só livre. Ih. Aí. O homem desenganchou, tropa. Já vem, Rogério. Já vem, já vem, já vem. Tá, vou filmar mais de perto aqui, porque ali não dá pra filmar não. Olha lá, ó. Olha lá, rapaziada. O Júnior é o de baixo aqui, ó, o peixinho. E o Rogério é o de cima. Olha lá, rapaziada. O Júnior tá quase enganchando na árvore ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, assando a árvore. Segurando, Júnior. Segurando. Nusa. Laça, é? Laça de... Trinca, viada. Ih. Tropa. Ih. Pegou na linha, viu? Hã? Pegou na linha, né? Não sei. Pegou na linha, Liza. Tropa. Tomou um baque pro Rogério. Eu acho que foi de trinca, não, né? Para não. Foi na linha ali. O homem tomou um baque. E aí, Jãozinho? Caramba, não. Eu acho que foi de trinca, viada. Como trinca na linha lisa, Jão? Rapaziada, não vai ficar assim, mano. Vou fazer... Vou armar outro peixinho e vou cortar o Rogério, mano. Sacanagem isso aí, mano. Esquece? Quando eu tiver com o peixinho novo e a linha, a gente volta. É isso. Calma aí, calma aí. Finalizou não. Eu vou colocar um teco de linha Veracruz, mano. Ou empino com a linha do Biel, que já tá cochilendo. E aí, rapaziada? Não. Não queima, maluco. É zoeira. É isso. Ele vai arrumar lá e toma. Vai, vai, vai. Aí, rapaziada. Subiu o meu aqui, mano. O Rogério tirou o dele, mano. Foi almoçar. Se subir algum para almoçar, rapaziada, a gente grava. Se não subir, aí eu vou ter que finalizar o vídeo. Eu tô com a minha linha. Tô com a linha do Peterson aqui, ó. Comenta aí se vocês querem um vídeo, mano. Eu com essa linha e ele com a Veracruz, mano. Ele tá doido pra empinar com essa linha, rapaziada. A Veracruz do homem. Esquece. Se for de trinca, vai tá no vídeo aí, ó. O dele tá lá em cima, ó. Esquece. Estamos esperando subir aqui, mas acho que tá, rapaziada. Tá cansadinho hoje. Tá muito sem vento, tá muito sol. É muito raro alguém subir nessas horas aqui, rapaziada. Mas os caras ali não vão subir, não. Aí, tem uns moleque ali, rapaziada. Não sei se você vai colocar pra lá, saco. Mas é que você troca ali, mano. É, eu acho que não. É isso. Vai acompanhando aí, vai deixando o like, rapaziada. É, deixa o like no vídeo do homem. É o doente, é o doente. Ó a música aí no fundo aí, rapaziada. Oçada, doçada. Tem que ficar falando toda hora, toda hora, toda hora. Tic-toc, tic-toc. Ó o doente. E aí, já era, já era? O quê? Os pipa, já era. As laças, já era? Sai! Oxi, oxi, oxi. Aí, a mata honra, já tomei muito braço. Cuidado, seu moleque, chato, pô. Cala a boca, já vou no meio do meu vídeo, já tô dando... Desce aí, rapaziada. Não vai no canal mais do Biel, não, rapaziada. O Biel, ó aí, o Biel fica maltratando os inscritos dele. Não é no seu vídeo? Aí, rapaziada. O Biel fica maltratando os inscritos dele, não. É, eu bato o dele. É zoeira, rapaziada. É só botar na caçomla, botar na caçomla, botar na caçomla. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Eita, rapaziada, rasgou, mano. Mas que burra. Doçada, doçada, toma aí, ó. Colante, já vai colar, já vai colar, boa. Oi? É, Matheus? Pera aí, ajuda ele a colar aí, ajuda ele a colar aí. A última sua, Matheus? Ah, conta aqui, João. Ajuda o cara a colar aí, Biel. Ajuda o cara a colar aí. Aí, já vamos colar aqui, rapaziada. Aqui não desperdicia, não. Dá pra empinar ainda. Cola aqui, ó. Já era. Cola ali. Já falei, Pé. Deixa melhor você ir, mano. Só pode rolar um tequinho só. Ai, cara. É um peixinho só pra todo mundo. Deixa eu me colar aqui. Ai, cara. Essa música vai quebrar, mano. Essa música vai quebrar, mano. Aí, rapaziada. Assim que eles terminarem de colar, eu volto, mano. Aí, rapaziada. Já era. Colado. Não vai subir mais nenhum. Vou finalizar. Esse foi o vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal, rapaziada. O canal do Maltes TV vai estar na descrição, mano. Vamos lá. Comenta que veio por mim, que veio pelo Igor aí, ó. Bichão fortaleceu na linha. Vai lá, rapaziada. Deixa nos comentários no último vídeo dele. Vai lá, rapaziada. Mais recente. Comenta que veio por mim. Comenta lá, rapaziada. Se inscreve lá, mano. Se inscreve lá. Se inscreve no canal do homem que o homem é bravo, o homem é zica, o homem é... É isso, é isso. Tudo de bom, firmezão. E é isso. Não esquece, não, hein. É isso. Esse foi o vídeo. Deixa muito like. Segue nós no Instagram. E é isso. Falou. Acompanha o vídeo do final, hein.